No PNLD 2024, o Objeto 1 oferece as coleções didáticas de cada componente curricular, compostas de livro do estudante e manual do professor. Elaborados por uma equipe diversificada e focada em potencializar aprendizados, nossos materiais vão acompanhar você em cada uma das etapas dessa jornada, facilitando o dia a dia em sala de aula e impulsionando o potencial dos seus estudantes. E uma das coleções de língua inglesa da FTD para o PNLD 2024 é a Joyce Torter. Vamos conhecê-la? A coleção Joyce Torter proporciona aos estudantes dos anos finais do ensino fundamental conhecimentos em língua inglesa nos eixos de leitura, escrita, oralidade, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural. Além disso, contribui para que eles se desenvolvam como cidadãos capazes de agir no mundo de maneira responsável e ativa. A obra considera a língua inglesa como língua franca, promovendo situações em que os estudantes possam se comunicar de forma eficiente. O conteúdo propicia o desenvolvimento de metodologias ativas, que promovem o protagonismo dos estudantes e fazem com que sejam mais ativos, engajados e autônomos no processo de aprendizagem. No início do volume, a sessão What I Know propõe uma avaliação diagnóstica, verificando os conhecimentos prévios dos estudantes. A sessão Get On Board explora a língua inglesa no cotidiano para desenvolver uma comunicação mais eficaz e mais autônoma. Em English in the World, os estudantes ampliam seus conhecimentos interculturais. Na sessão Keep an Eye On, os estudantes contam com indicações de produtos culturais, como filmes, livros, músicas e sites. E em List of Verbs, os estudantes têm à disposição os verbos comuns em língua inglesa, para consultar sempre que necessário. O professor dispõe de orientações didáticas e metodológicas que contribuem com a sua formação, além de orientações para o trabalho em sala, de modo a tornar as aulas mais interessantes e enriquecedoras. Facilite a sua prática pedagógica e amplie aprendizagens dentro e fora da sala de aula. Acesse pnld.ftd.com.br Acesse pnld.ftd.com.br Acesse pnld.ftd.com.br